Então pessoal, resolvi fazer o vídeo sobre depressão 2, porque realmente é um assunto que tem muita coisa para falar. E aí então, eu queria trazer, saber de você Angela, a questão assim, a gente viu quando a gente está com alguém deprimido com a gente, o que a gente pode fazer e tal. E quando a gente se percebe deprimido, ou acha que está deprimido, e existem graus de depressão, então às vezes a gente não sabe que está deprimido, mas está achando que está, ou às vezes a gente realmente está muito mal e acha, talvez ache que não tem jeito, que não vai sair, que isso não vai mudar. Então, o que você pode trazer para a gente? A primeira coisa mais importante com relação a essa questão, a essa pergunta, é que nunca pense que não há o que fazer. Por quê? Porque há o que fazer, né? Eu acho que primeiro a gente precisa compreender um pouquinho algumas coisas, porque isso vai nos trazer clareza também do que é que pode trazer mudanças nesse estado. Então isso é muito importante, né? Tipo assim, eu vou aproveitar para dizer que a depressão, ela tem várias causas. Eu não vou aqui entrar, me aprofundar nas causas, porque são muitas e elas são também, assim, complexas. Mas é interessante a gente saber, só a ampação aqui. A gente pode, quer dizer, as causas da depressão, elas podem ser. Primeira, ela pode ser uma causa secundária ou um adoecimento físico. Por exemplo, você faz, um dos mais simples, você faz um transtorno da sua tireoide, ela fica hipofuncionante, fica para baixo, né? Seu metabolismo todo cai e o seu humor também. Então, por exemplo, existem as depressões que elas são secundárias, elas são chamadas secundárias, quando elas são secundárias a um adoecimento físico, adoecimento físico primeiro, ou um outro adoecimento físico primeiro. E a depressão vem em consequência. Então, é uma depressão secundária, por exemplo, é um hipotiroidismo. Você vai tratar o hipotiroidismo e provavelmente o seu humor vai melhorar. E isso é uma das coisas. Mas, por exemplo, eu vou, assim, me atrever a dizer aqui que uma das causas mais frequentes dos estados depressivos, da instalação de estados depressivos está relacionado com questões emocionais. Então, assim, você lidando com a sua vida, né? A sua vida interna, a sua vida emocional, suas questões emocionais, todo o seu desenvolvimento ao longo da vida, que, na verdade, faz parte de ter alguns momentos de crise, porque sem crise não há crescimento. Então, as crises são esperadas, elas fazem parte e devem ser bem-vindas. Mas o que acontece é que, às vezes, em alguns momentos, a crise pode ser difícil de lidar com ela. e crises de toda a natureza, né? Não só as crises existenciais, mas as crises afetivas, as crises por questões profissionais, as crises... Enfim, às vezes a gente perde o ente querido. Isso, as perdas, os lutos e tal. E, assim, as crises financeiras, né? Como o momento, estamos vivendo uma crise no país tão grande. Imagina quantas pessoas tem por aí que estão deprimidas pela situação que estão vivendo financeiramente, né? E ter dificuldade de lidar com isso, acaba levando a uma depressão. Por quê? Porque, no início, o corpo, você está lidando com a crise, ele tenta compensar e equilibrar. Mas se essa crise se estende e você não consegue sair dela, ele começa, na verdade, a ficar esgotado. Porque aí tem uma parte química que também está entrelaçada com isso. E aí começa a haver um esgotamento. E aí você vai expressar isso como o quê? Como um estado depressivo. É como se a gente fosse murchando. Isso. E aí várias coisas vão estar envolvidas aí, né? Então, assim, é preciso, voltando à sua questão, que a gente pense. Primeiro, tem jeito. Eu preciso buscar ajuda, né? Ajuda especializada. Ajuda de quem compreende, entende disso. E outra coisa é que nessa ajuda, e eu acho que essa ajuda, dependendo das circunstâncias e do quadro que esteja instalado, ela deve ser buscada tanto do ponto de vista médico, que é com a ajuda de um psiquiatra, quanto com o auxílio, uma coisa complementar com a psicoterapia, com uma terapia de suporte, né? De uma maneira geral. E assim, por quê? Porque essas duas visões, elas vão se complementar. E elas vão acabar, vamos dizer, encaminhando procedimentos para poder fazer com que você se sinta melhor. Então, o que você deve fazer? Você deve buscar ajuda. Agora, como eu disse que existem várias causas, é exatamente quando você vai buscar essa ajuda, que quando você encontra profissionais bem capacitados, experientes, com feeling também, que é muito importante, o que acontece é que ele vai perceber e ele vai tentar ir buscar aonde isso começa. Qual a causa principal? Onde está a raiz desse estado depressivo? E aí ele vai começar, os profissionais que estiverem envolvidos nisso, vão começar a ajudar. Então, é muito importante isso, isso vai fazer uma enorme diferença. Ótimo. E aí você me deu um gancho, que era uma pergunta também, que é assim, tem muita gente que fala assim, ah, está deprimido, toma o remedinho que passa, né? E aí você, de alguma forma, você já até trouxe, né? Assim, não, peraí, não é só a química, mas precisa de um acompanhamento, talvez encontrar a raiz do problema, olhar, encarar esse problema, é isso? E aí como é que fica essa história? Porque tem, infelizmente, eu não sou médica, nem psiquiatra, então eu posso falar, porque tem médicos, psiquiatra, que você vai lá, a pessoa mal te escuta e passa o remedinho, né? E eu já passei, aí vivi essa situação, e eu saí do consultório e falei, não vou tomar esse remedinho, porque não é isso, né? Essa eu via claramente que não era a solução em si. Como é que fica a questão dos remédios, assim? É, isso é fundamental num atendimento na área de saúde mental. Primeira coisa na área de saúde mental é ouvir o paciente, é entender o contexto de vida dele, porque isso vai já dar uma parte muito importante do que está acontecendo, das causas e tal. Se você não ouve, como é que você vai adivinhar, né? A medicina ainda não adivinha, né? Por mais sensibilidade que a gente possa ter, mas, quer dizer, ouvir é fundamental, é maravilhoso e te dá sempre um caminho. E aí o que que acontece? Essa questão da medicação e dos outros suportes, acontece que quando estamos deprimidos, assim, já num estado onde você tem sintomas, sintomas desconfortáveis, tipo insônia, tristeza, choro fácil, falta de motivação, essas coisas, né? Você só quer ficar em casa, você perde toda a motivação, isolamento, não quer sair. O que acontece é que isso já está acontecendo no nível químico do seu organismo. E aí poder usar uma medicação que foi cuidadosamente avaliada e também prescrita cuidadosamente, né? Vai fazer toda a diferença para melhorar esses sintomas e melhorar a sua qualidade de vida. Existe o outro lado que é, se esta depressão vem, por exemplo, por aspectos emocionais, por uma crise existencial, por situações que você está vivendo e que às vezes fica francamente relacionado, vai ser um suporte psicoterapêutico que vai trazer uma compreensão para isso e que vai ajudar você sair disso, porque você vai buscar uma compreensão, você vai aprender a lidar com essa situação, primeiro entendendo-a e depois sabendo como lidar com ela. Mas às vezes a medicação que está ali prescrita, fazendo com que você possa dormir melhor, ter menos angústia e ansiedade, ficar um pouco mais para cima, seu choro fácil diminuir, sua irritabilidade melhorar, vai fazer também com que você avance mais no seu processo de psicoterapia. Uma coisa ajuda a outra. Então, as duas coisas são importantes. É verdade que às vezes, num quadro depressivo, mas isso é uma coisa que precisa ser bem avaliado. Às vezes num quadro depressivo não há necessidade de remédio, porque às vezes de cara fica tão clara a associação que se faz com a situação e às vezes também aquele indivíduo, ele com tanta facilidade compreende o processo que está passando na vida dele e ele também tem uma capacidade boa de gerar insights e de responder aquilo, fazendo, promovendo mudanças, que não precisa de nada. Porque também ele às vezes não tem ainda sintomas muito importantes. Então, assim, cada caso é um caso. A gente não trata a doença, a gente trata o indivíduo, né? E aí cada um é um, né? É isso, cada um é um. Eu acho que realmente esse assunto não se esgota, acho que tem muita coisa para falar. Com certeza. Mas acho que a gente trouxe, você contribuiu com a sua sabedoria, com a sua experiência também, de 40 anos de profissão. Mas, enfim, a gente espera que tenha trazido aí luz para as pessoas. Ah, eu espero que, assim, às vezes os pequenos toques, eles caem assim e promovem, né? Uma cascata de pensamentos e compreensões, às vezes insights e que ajuda. O objetivo é esse, né? É isso, pessoal. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.